Você imagine um homem de 63 anos ser espancado dentro da sua própria casa. Aconteceu no Tocantins, na cidade de Carmolândia. A vítima está aqui do meu lado, com quem a gente vai conversar agora. Isso aconteceu mesmo. Eu não... Eu não estava, né? Gostou umas 7 horas, né? O senhor e o senhor Francisco? Não, esse cara daí, né? Esse Francisco. E aí eu venho lá do centro da cidade, fui comprar um negócio lá, um fumo. Não conhece ele, não. Ele mora, vizinho, nem casa, né? Falei comprar um fumo, mas ele lá no bar que ele estava, eu cheguei, né? Aí fiquei lá, sentado lá, e chegou outro cara que mora na Barra Bonita, a Bahia deu uma queda nele, meu cara não queria machucar ele, não. Ele largou ele de mão, né? O cara não queria brincar mais dele, né? Ele largou ele de mão, bebo e batendo a sinuca, conversa com todo mundo. Ele bebo e... E passando, conversa com todo mundo na rua. Aí desci pra casa, né? Então, eu passei na minha casa. Tendo uma vinha na minha casa, aí eu conversando com o cara aí. O cara está de partida, né? Eu conversando com um amigo meu. Aí, quando eu fui lá, vim, ele, ó. Meteu o moneu. Quando ele meteu o moneu, aí eu entrei nele. Foi então, na minha casa. Chegou lá, vim com a taba, pra me embater. Aí, o obrigado, o que eu falei? Aí, ele, eu estou com a faga bem aí. Isso é triste. Já tinha acontecido com o senhor? Com a faga pra... Pra ele furar. Pra ele furar. Meu Deus, o senhor já tinha passado por uma situação dessa? Não. Vou pro senhor ver. Desculpa aí, ele é meu grande amigo, né? Que eu nunca tive confusão com ele, né? Amigo desse, não precisa de inimigo? Não, eu digo assim, sabe? Mas ele, assim, de presença, né? Ninguém sabe, né? O senhor sabe se ele está bêbado? Bêbado. Ele está com umas de semana que eu bebo direto. Lá ficou, ó, com a casa de cerveja lá, pelo bebê. Antes de nós vir para cá, eu estou te falando. Até o Medeiro é legado a tratar com cinco dias, que ela não fez nem casa com o Medeiro dele, mas está aí. Medeiro. Ele é valente. É o seguinte, ó, o homem é valente, bateu aí no senhor. Nós vamos mostrar aqui, porque é o seguinte. Mas eu quero que você conheça aí o rosto do rapaz. Esse aí, olha lá, o rosto dele. Esse aí é o Francisco Ribeiro, né? Lá em Carmelândia. Agrediu esse senhor. Quer dizer que ele queria mesmo era lhe sangrar com a fraca. É, domingo. Chegou bêbado e caçando conversa comigo, lá, conversando com amigo meu. E chegou comigo, assim, sabe? Outro negócio particular, chegou e meteu o murro. O murro. Levou o murro dele. Ele deu um bêbado aqui. Aí chegou a caçando conversa. Aí eu estava em minha casa, né? É mesmo. Aí eu estou lá para dentro. Aí veio com o pau. Quem chamou a polícia? Aí a minha mulher ali em casa, porque eu vou chamar a polícia, né? Está certa, ela está certa. Com imagens de Wesley Alopes, Daniel Evangelista para o Canal do Povo.